Olá, tudo bem? Êxodo, capítulo 19, verso 5, diz o seguinte Este é o verso principal da lição que vamos estudar agora. Então, para você que já estudou e quer um pouco mais de informação, ou para você que ainda não estudou ou não entendeu muito bem, nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, ative as notificações e vem, estude comigo. O tema principal da lição desta semana é os principais fundamentos da aliança. Na semana passada, nós vimos rapidamente sobre a criação e queda da humanidade. Deus foi o agente na criação e também o agente na restauração da raça caída. Para esse processo de restauração do homem à imagem do seu Criador, Deus utiliza algo chamado aliança. Mas o que é aliança? Segundo Robertson, no livro O Cristo dos Pactos, aliança é um vínculo de sangue ou um vínculo de vida e morte soberanamente administrado. Quando Deus entra em relação de aliança com o homem, de maneira soberana, Ele institui um vínculo de vida e morte. A palavra utilizada para aliança no Antigo Testamento se pronuncia berit, que também pode ser traduzida como testamento ou último desejo. Sua origem não é muito clara, mas o que temos certeza é que ela sintetiza um relacionamento de pelo menos duas pessoas. Berit é usada para acreditar um vínculo, um compromisso. Em uma aliança temos duas partes, a que propõe a aliança e a que aceita a aliança e suas propostas. Assim como em um casamento. Nos tratados antigos, onde foram encontrados vários registros de alianças, encontramos dois envolvidos na aliança. O primeiro, chamado suzerano, que é quem propõe os termos. E o segundo, vassalo, que é aquele que aceita os termos. O suzerano é o poderoso da relação. É ele quem administra os termos da aliança, e o vassalo é a parte mais frágil dessa relação da aliança. É quem se submete aos termos propostos pelo suzerano. Sendo a aliança um vínculo soberanamente administrado e sendo um pacto de sangue ou vida e morte, devemos entender que para o vassalo, obedecer é viver e desobedecer é morrer. Deus utiliza dessa aliança várias vezes nas Escrituras, sendo Deus o suzerano e os seres humanos os vassalos. Talvez você diga, pastor, explique um pouco melhor isso. Vejamos como Deus tratou essas alianças na vida de alguns personagens. Eu vou trazer Noé, por exemplo. Deus havia decidido destruir o mundo inteiro por meio de um dilúvio, mas Deus aparece para Noé e propõe uma aliança, que podemos resumir da seguinte forma. Imagina o diálogo entre Deus e Noé. Deus fala assim, Noé, vou destruir tudo por meio de um dilúvio, evento que nunca havia ocorrido, e quero fazer uma aliança contigo. Você vai construir uma arca, conforme lhe mostrarei, e vai entrar nela, você e sua família. Pronto. Perceba que Deus anuncia o que vai fazer, diz para Noé o que ele deve fazer, que é construir, e quem entrará na arca? Nesta aliança, a parte de Deus, sua promessa é salvar a família de Noé. E a parte de Noé é fabricar a arca. Deus dá uma informação incondicional. Ele vai destruir e propõe para Noé que faça algo para que ele seja salvo. Aqui nessa aliança, aqui essa aliança para Noé ser salvo, ele deve fazer algo. Cuidado para não confundir salvação pela graça com salvação pelas obras. A salvação aqui foi pela graça. Deus decidiu salvar a família de Noé. Mas a aliança exigia que para essa salvação pela graça continuar, Noé tinha uma obra para realizar. Qual era? Era entrar com ela, com sua família na arca. Outro personagem que podemos citar é Abraão. Pode ser também um ótimo exemplo. Deus aparece para ele, propõe que ele deixe sua terra, sua parentela e vá para um lugar onde Deus lhe mostraria. Deus promete o abençoar e proteger dos que o amaldiçoarem. Na aliança com Abraão, Deus prometeu muitas coisas, mas para Abraão receber essas promessas, ele precisava fazer a parte dele, que aqui no texto é ir e deixar para trás o que Deus lhe instruiu. Abraão só receberia a bênção prometida se obedecesse ao que Deus lhe propôs. Moisés também é um bom exemplo de como Deus trabalhou o processo de aliança. Aqui no diálogo com Moisés, Deus cita a aliança feita com Abraão. A grande diferença é que agora a aliança é com uma nação e não com uma pessoa. Deus, através de Moisés, tendo-o como intercessor dessa aliança nacional, propõe para a nação que eles obedecessem aos requisitos de Deus. Deus teria um relacionamento especial com eles. Eles seriam uma grande nação. Deus cuidaria deles, mas para isso teriam que obedecer os seus mandamentos. Deus, como Suzerã, na aliança, promete cuidado, prosperidade e paz. Ele é sua proteção. Como vassalos, a nação ou os homens deveriam obedecer ao que lhe foi proposto. A verdade é que nós temos extrema dificuldade de manter nossa parte nas alianças com Deus. Ele sempre mantém a dele, mesmo quando não mantemos a nossa. Em Jeremias 31, 31 a 33, Deus anuncia que faria e está fazendo uma nova aliança conosco. Uma aliança onde Ele mesmo mudará o nosso coração e nos fará obedientes. Sabe, amiga e amiga, essa aliança é Jesus Cristo. Sim, Ele, Jesus. Sua vinda a este mundo marcou uma nova fase na aliança entre Deus e nós, pois agora são suas obras que mantêm a aliança vigente. É a obediência de Jesus que nos capacita a sermos chamados filhos de Deus. É unicamente o sangue de Cristo que paga o pecado da desobediência, paga o preço da desobediência. Ele, Jesus Cristo, é a nova aliança. Podemos ter certeza das promessas de Deus e nos apegarmos a elas, porque Jesus Cristo é o nosso único intercessor, o nosso único Salvador. Por sua morte, Ele nos deu a vida. Quer você participar dessa vida, destas bênçãos? Então, seja fiel ao Senhor, aos seus mandamentos e a Cristo como nosso intercessor na aliança. E o meu sincero desejo é que Deus te abençoe e que o estudo da lição da Escola Sabatina seja uma forma de ouvirmos a voz do nosso único intercessor, para que Ele nos aceite, nos cuida das nossas enfermidades físicas e espirituais. Eu posso orar com você? Então, feche os olhos e vamos orar. Grande Deus, ajuda-nos, Senhor, a entender a nossa parte nessa aliança poderosa. Ajuda-nos, Senhor, a sermos o que o Senhor espera de nós e a realizarmos a nossa parte por essa salvação maravilhosa. Alcança cada amigo e cada amiga e que esta lição, esse resumo dessa semana, alcance o coração de cada filho que o Senhor tem preparado. Em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, se inscreva aí no nosso canal, comente aqui embaixo o que você está achando, o que você está achando, o que você está achando. Fala comigo. Forte abraço. Nos vemos semana que vem. Até lá.